O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, relator da chamada PEC da Transição, propôs seu texto apresentado nesta terça-feira, a ampliação do teto, no limite de teto de gastos em R$ 175 bilhões por dois anos para viabilizar o aumento do Programa Auxílio Brasil do Salário Mínimo, contemplando ações que não estavam previstas no orçamento. Daí abre aspas para o senador. Optamos por acrescer R$ 175 bilhões por ano ao limite do teto de gastos, referente ao Poder Executivo nos anos de 2023 e 2024, em vez de executar o Programa do Teto de Gastos, disse Silveira. A nova versão do texto também fixa o prazo até 31 de dezembro de 2023, para que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhe ao Congresso Nacional o indicativo de acaboço fiscal, com o objetivo de instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. A proposta apresentada também dá permissão para que o excesso de arrecadação, limitado a R$ 23 bilhões, seja utilizado pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro no pagamento de despesas e emendas ainda em 2022. A expectativa é que o texto seja aprovado nesta terça ainda, segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. A matéria deve ser votada nesta quarta quarta no plenário. Se aprovada, a PEC segue para análise de votação da Câmara dos Deputados para que possa ser promulgada antes do Natal. Começo com o professor Itamar. Então, Vitor, essa questão do fura-teto aí, né, que não pode mais chamar de fura-teto, agora é da transição, dado a nova língua da imprensa brasileira. Mas, na verdade, vocês são um disfarce, né? Qual a diferença fará para, digamos, o contribuinte brasileiro esse aumento dos gastos públicos, sendo que o problema não vai ser nem esse, o problema está no outro canto. Os mesmos que saquearam a Petrobras em mais de R$ 900 bilhões, farão novamente. Ou seja, o TSE estará entregando para o responsável por o maior escândalo de corrupção do Ocidente a chave do cofre, o direito de gastar livremente. Então, discutir teto de gastos agora é perfumaria. Aliás, isso é uma cortina de fumaça para a gente fugir da questão essencial. Ora, nós vamos discutir, então, o teto vai furar o teto só em R$ 175 bilhões ou R$ 145 bilhões. Essa é uma discussão para enganar a população exatamente quando as pessoas que estão prontas para assumir o poder são pessoas sem escrúpulo nenhum, sem nenhum zelo pela coisa pública, que, aliás, tem como objetivo saquear o Brasil, distribuir para os amigos, distribuir para os partidos aliados e distribuir para os ditadores aliados, mundo afora, não só na América Latina, como também na África. Então, essa discussão é absolutamente só para enganar a opinião pública. É isso, Vitor. Frances? É, na verdade, o novo governo, o Lula, já está em Brasília para tentar fechar os acordos que foram mais ou menos costurados por Alckmin e uma comissão que, na verdade, passa de mil pessoas, onde estão os que estão realmente trabalhando junto com o PT e os aproveitadores. Porque, veja bem, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é dar um salto sobre a Câmara Federal, a Constituição da Câmara Federal a partir do próximo ano e também do Senado, porque a esquerda perdeu muitos pontos. 39% dos atuais deputados federais não se reelegeram. O que eles estão? Estão ali aglutinados, junto ao governo federal, junto ao novo governo federal, o pessoal do Lula, tentando ganhar pontos, tentando fazer negócio, entendeu? E a ideia do Lula, que pula a futura Câmara e o futuro Senado, é conseguir um tratado de quatro anos. Quer dizer, vai ser na próxima legislatura e eles não vão votar. Então, estão negociando dois anos, porque viram que não dá para conseguir, e com um recurso muito superior aos 80 milhões previstos para pagar os 600 reais de Auxílio Brasil, né? Agora ele quer agregar ali 150 para crianças menos 6 anos. Mas quem que fez a conta? Quem é que contatou, sabe quantas crianças menos 6 anos e quais famílias? Como é que vai ser direcionada essa verba? No Cadúnico. As crianças estão registradas já no Cadúnico, já recebem que têm registrado crianças. Não, não, e aí tem também outros recursos que podem chegar a 35 milhões, que eles vão retirar de projetos de habitação e outros para enfiar nessa negociata aí. Ok, vai lá, Celestino. Pois é, a Carreta Furacão, com mais de 67 processados, já julgados em segunda instância, esse pessoal não tem limite para o gasto público. Eles não sabem de onde vão tirar, eles querem é gastar. Não tem problema depois sucatear de novo a Petrobras, deixar 9 bilhões de dívida que está sendo pago pelo atual governo, que não saiu do poder ainda. Eu espero que os atuais deputados põem a mão na consciência e não destruam o Brasil como fizeram parte dessa bancada, inclusive gente do PP, gente de Maringá participou da votação. Lá atrás foi até líder, vice-líder e agora está aí de novo se vendendo na prateleira a amostra ali para deixar o cheque em branco, né? Que todo mundo sabe o que vai acontecer voltando à cena do crime. Então eu acho isso um absurdo. A gente espera que a opinião popular, o povo na rua, né? Mais de 30 dias aí passando os interpéries de frio, chuva, as pessoas estão passando do ponto, né? As pessoas já estão com o seu limite à flor da pele, visto que os índios hoje já invadiram o hotel onde o próximo presidente está hospedado, o estupim está curto. Eu espero, ok? Eu espero que essa PEC não passe. Vai lá, Calazanço. Acho que a gente tem que fazer uma análise disso aí também à luz da realidade, né? Da vida real. Eu particularmente sou contra, acho isso um absurdo, já falei aqui, a Constituição ficou para trás há muito tempo com esse tanto de emenda. Agora, efetivamente, existe um auxílio Brasil que está sendo pago, que está sendo pago até dezembro e que não tem uma previsão direta no orçamento por ano que vem. Então, tem que achar uma solução para isso. Quero inverter um pouco a análise e perguntar também o seguinte, os deputados bolsonaristas, deputados dos quais são meus amigos, que eu fiz campanha, inclusive, sabe? Cadê esse pessoal para estar participando mais ativamente desse debate? Essa lacuna que está ficando no poder, tanto no Congresso e aí uma lacuna liderada pelo silêncio do presidente Bolsonaro nesse tempo todo, é que está deixando essa farra acontecer também, sabe? O pessoal precisa demonstrar que eu acredito, inclusive, que não houve responsabilidade do governo ao não colocar a previsão direta do pagamento do auxílio no orçamento e que existem outras formas, existem outras formas de resolver o problema para garantir que os 600 reais sejam pagos sem que tenha necessariamente que fazer uma emenda constitucional e dar esse cheque, que depois pode ser usado do jeito que quiser, por um governo que já provou que se respalda na corrupção. Mas isso também está acontecendo por esse vazio, está na hora de acabar com esse vazio que o silêncio do Bolsonaro está deixando. Vai lá, Edvaldo, para concluir. Bem rapidamente, consta que esse governo furou o teto em 795 bilhões nos últimos quatro anos. Essa questão do teto é muito polêmica. particularmente, tem que se começar a discutir o teto novamente, porque é o dinheiro que não é previsto, ele sai de algum lugar, a conta vem para o nosso bolso de alguma forma, né? Ele sai, esse dinheiro vai ter que aparecer, se é 175, se é 200 bilhões, se vai furar o teto ou não vai furar o teto. No final das contas, o teto sempre estoura para o bolso do mais fraco. Só um detalhe, foi furado o teto, mas foi pago e fechou as contas no azul. Sem esse dinheiro, você não vai ter mais auxílio em 2023, essa é a grande verdade. Ou vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que fazer o movimento no orçamento para gerar os recursos necessários. Eram 200 bilhões, agora fechou a conta em 175 bilhões. e, enfim, é uma baita de um volume de dinheiro, né? Vamos esperar que se... E aí, nós temos um Senado e um Congresso que, sei lá qual vai ser a postura de cada um, o Carlos Santos tem razão, há um vácuo de poder nesse momento, no sentido de eu ver a pressão e o debate se tornar um pouco mais acalorado. Uma última informaçãozinha, tá? Há uma lei de 2002 que prevê 50 pessoas remuneradas na transição, tá? E hoje tem 402 hoje. Tem. 50 apenas remuneradas. Mas eu tô falando dos que tão orbitando em volta ali. Ah, faz parte do jogo. Mas é de 50, 60 e 60. 6 horas e 55 minutos. Então, pessoal. Obrigado.